Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos aqui ao canal. Quero falar desse livro, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Eu recebi esse livro emprestado de uma colega de trabalho e eu falei, nossa, vamos lá, vamos ver o que é isso. É um livro de autoajuda, mas não se identifica como tal. Ele tem uma linguagem muito direta, muito franca sobre as coisas que acontecem, sobre mudar formas de pensamento que parece que são embutidos na cabeça da gente para que a gente tenha uma conduta sobre como solucionar problemas, como se colocar frente a problemas. Eu tenho algumas críticas em relação a esse livro, não pelo conteúdo do que ele passa, mas a forma como ele passa. Sabe aquele tipo de vocabulário que te incomoda porque ele é meio chulo, assim, ele bate de frente com uma coisa, pelo menos para mim, assim, que é desnecessária. Eu acho que você pode transmitir a sua mensagem com um pouquinho mais, assim, dizê-lo com as palavras, né? Mas, assim, cada um tem uma disposição a procurar textos, ler livros, e muitos se identificam com, principalmente com esse título, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Ligar o Foda-se dá-se a impressão de não tô nem aí pra nada, não vou ligar, eu vou ser uma pessoa extremamente zen e tudo aquilo que acontecer à minha volta, ah! Podia ser um dane-se, mas, assim, é complicado, né? Eu acho que esse livro, ele traz uma ideia pra você, por exemplo, de ser contra, extremamente contra a essas ideias positivistas e te mostrar que, olha, para, você tá dentro de um sistema que te mostra falsamente a ideia de ser feliz, de buscar a felicidade dentro de um padrão, mas se você começar a observar, por exemplo, esse padrão traz, assim, frases positivas, poder do pensamento positivo, a lei da atração, aí você olha pra aquelas postagens, por exemplo, de redes sociais em que tá todo mundo feliz, tá todo mundo viajando, todo mundo buscando, e, de repente, as tuas buscas, os teus pensamentos vão ser mais voltados pra aquilo, a minha vida não tá lá, essas coisas, porque eu não tenho essa casa, eu não tenho, eu não fiz essa viagem, eu não tenho a oportunidade de fazer tais coisas ou ter tais objetos, enfim. Você olha tanto aquilo que você fala, a minha vida é nada perto, imagina, eu não tenho esse corpo, eu não tenho esse potencial, e isso deprime muito e embute em você uma ideia muito mais direta de que você é infeliz e a tua vida tá na merda, do que você sair disso e tentar tirar dessas lições algo que você possa construir uma visão de mundo diferente. não é construir uma visão de mundo através do sofrimento, ele passa, não é assim, porque tudo na vida vai te gerar algum tipo de problema, e você tem que saber o que escolher. Então, não é ligar o dane-se, mas você saber que linha você vai escolher, e, bem, vou eliminar certas coisas, melhorar um pouco essa visão sobre o mundo e sobre mim mesmo, e aí eu vou administrar melhor os problemas. Eu acho que é muito mais essa mensagem de que você não pode estar embutido num mundo consumista que te obriga a ser positivista e ignorar aquilo que você tem pra melhorar dentro da sua possibilidade, do seu emprego, melhorar o trabalho, você conquistar coisas materiais que realmente são úteis pro seu desenvolvimento, e não num grau comparativo de felicidade, pra que você consiga ter o mesmo sorriso na foto, que é aquela postagem de um Instagram, de um Facebook, ou que você tem a mesma desenvoltura daquela pessoa que faz N vídeos no YouTube, no caso da gente aqui que tá falando sobre livros, ou outras veias aí, né, dessa linha que ele traz. Então, eu gostei e não gostei do livro. Eu achei que ele trouxe uma mensagem legal pra que você saia da caixinha e entenda, sim, que a vida tem dificuldades, e essas dificuldades são simples, naturais, por todo ser humano, tá? Que eu acho que, no fundo, todo mundo tem que saber que vai feder do mesmo jeito, e a única certeza na vida é que a gente vai morrer. O resto, ele traz isso pra você. Para, sai da caixinha, para de querer se igualar ao outro e tenta ver o que há de melhor na sua existência. Isso eu achei interessante. Eu achei que, às vezes, nós nos sentimos como vítimas. Então, ele trabalha essa ideia do vitimismo e traz essa ideia, saia, muda, muda o ciclo, mesmo que seja um ciclo que não entrou do jeito que você queria, toca, você vai conseguir, de alguma forma, alguma coisa. Mas ele nunca traz pra você a ideia do você vai conseguir aquela meta, ó, né? Então, existem muitas veias, muitas vertentes aí que falam pra gente, olha, você tem que manter, porque você vai conseguir, ninguém tem como administrar o futuro de uma forma tão exata, né? Você tem que administrar o seu tentar e sair desse padrão imposto. Ele traz muito essa ideia de padronagem, padrão de felicidade, padrão de relacionamentos sociais ou amorosos, padrão de comportamento familiar, para você tem que também administrar um pouco do seu ritmo, da sua personalidade e entender que nada é tão fácil. Gostei nesse ponto, mas eu acho desnecessário a linguagem que ele utiliza pra trazer essas informações que eu considero valorosas, assim. Não sou psicóloga, mas a gente tem uma noção de que existe um lado consciente e inconsciente da gente. E que muitas vezes esse lado inconsciente pra ser acessado, pra ser entendido, até pra compreendermos melhor a nossa conduta no dia a dia, nosso padrão de entendimento de mundo até o momento, nós precisamos explorar mais, às vezes precisamos de ajuda. e eu acho isso interessante. Minha única crítica é essa linguagem mais chula, que desvaloriza a palavra, que eu acho que a palavra tem muito impacto quando você traz uma informação que te fala, ó, vamos pensar fora da caixinha, porque você é legal e vai dar tudo certo se você tentar. Até que ponto a gente não sabe. Bem, é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!